Tua mãe fala que buscava vocês na escola com esse carro. Sim, era o carro do dia a dia. Filme Ford vs Ferrari é nada mais nada menos que essa mecânica. Exatamente a que veio de lá pra cá. Uhum. Salve, salve, rapaziada. Sejam todos muito bem-vindos a mais um REC Preparados Beto Garage. Hoje nós temos aqui o segundo Maveco da família Mega Marcas. Mas esse aqui é muito especial. Queria apresentar a vocês o Ruzinho. Olha aí, Beto. Cara que é muito fera na mecânica. Pra mim, um dos melhores pilotos que eu conheço. Cara, é um absurdo pilotando. Não, não fique envergonhado que é verdade. O maluco é brabo. Não é fácil não pilotar esses traseiros igual ele pilota rápido do jeito que pilota. E, cara, esse carro aqui tem um... Acredito que é um valor sentimental absurdo pra família, né? Pra todo mundo da família. Eu vi a Enia, né? A sua irmã, mais nova, pilotando esse carro na arrancada. Eu vi Rui andando, track day. Assim, é um carro que tem uma história absurda. Eu sei de história. Tua mãe fala que buscava vocês na escola com esse carro. Sim, era o carro do dia a dia. Era o carro do dia a dia. De comandão. Eu não tinha essa mecânica, mas... Não, sim, mas era comandão. Quatro milhetos, o mesmo comando, 290. Meu Deus do céu. Que absurdo, cara. Esse carro, eu não lembro exatamente da história como chegou na família, mas esse carro... Conta pra gente mais ou menos como é. Então, esse carro, meu pai cuida desse carro desde os 28 mil quilômetros. E... Em Cuiabá, o Paulinho comprou esse carro pra tirar essa mecânica, botar no Mustang 67. E ia desfazer do carro e ele acabou trocando com o meu pai depois. E meu pai deu uma VIRIC 75 e pegou o GT. E aí ficamos com o carro desde o 85. Tá na família desde o 85. É muito tempo. Tem, hein? Que maneiro. Irado. Imagina a quantidade de história. Esse daqui é o carro que teu pai acelerava, que dava os cacete da galera lá. Aqueles vídeos que tá indo... É tudo esse daqui. É esse daqui. O carro tem muita história, galera. Esse daqui é a lenda viva, literalmente. Vamos falar dessa mecânica hoje. É um motor exclusiváceo, extremamente diferente. O que esse carro tem hoje? Então, a gente tem um 302, com pistão forjado, biela forjada, chapa de mancal pra poder reforçar o bloco. Um cabeçote, que aí sim é a cereja do bolo, que é um cabeçote Gurney Eagle. Que equipou os GT40s que ganharam alemãs 68 e 69. Na famosa cor Golf, né? Isso. É, a galera conhece muito essa história. Tudo filme, né? Filme Ford vs Ferrari. Nada mais, nada menos que essa mecânica. É exatamente a que veio de lá pra cá. É um... Existe desde a década de 60 e funciona muito bem ainda. Sim. Cara, é irado. E até esse cabeçote, pra quem conhece o cabeçote da Ford original, é bem diferente, né? Sim. Ele é bem... Ele não usa coletor de emissão, ele é feito pra usar a Weber direto. Apesar de eu ter um coletorzinho próprio, que eles vendiam na época, pra usar um quadrijete em cima desse aqui, mas a eficiência do coletor é muito ruim. Imagino. E os dutos são todos redondos. A posição de válvula balanceira também é diferente, né? Balanceira é diferente, é uma flauta. E a desvantagem é que ele é só 1.5, ao invés de ser 1.6, como o original do Ford. E a válvula aqui, se abrir aqui, filma, você vê a válvula lá dentro. Não tem... Não, isso é verdade. Na verdade, nem... Você abre... Cara, é verdade. Você vê o cilindro, se tiver a válvula aberta. É exato isso, né, cara? Os caras, na década de 60, como é que já eram inteligentes e envolvidos, né? Maneiro demais. Esses motores, na época, lá em Le Mans, vinha o que de potência na época? Então, hoje, classificação, que andava com 12 para 1, no 302, saia com 520 cavalos. Aí, na corrida, diminuía para 10,5, 11 para 1 de taxa, aí já caía para os seus 480, 480 e pouquinho. Caraca, eles faziam isso. Então, para a longa duração, tirava taxa. Era um para a taxa e um para... Entendi. Para aguentar, ficaram 4 horas. Que irado. Fazia sentido, né? Sim. Faz algum sentido, é verdade. Vamos mostrar esse motor, vamos bater um papo por mostrar nesse motor, que o negócio é muito bonito. Galera não quer ver a nossa cara, não. Cara, é... É tanta modificação, tanta coisa diferente de Maverick, começar pelas verbas. Uhum. Que veder é essa? Essas são as Samonas 48 IDA, né? Legal. E... É gasolina hoje? Gasolina. Gasolina, gasolina. Gasolina, gasolina. Esse carro usa muita taxa? Estou com 11,5. 11,5? Legal. Distribuidor é o original? É o original. O original do Uraspark, só com uma tampinha ali, Motosport, para afastar os capos, para você poder usar um gapzinho de vela mais aberto. Sistema de MSD está dentro do carro. É aquele 7AL, 6AL? Não, 6AL. 6AL. 6AL é o chip, né? Que vai trocando o limitador, né? Maneiro. Usa a bomba d'água original ainda, né? Botei a bomba d'água original. Eu usava a bombazinha d'água, aquela motorzinha elétrica que foi na bomba d'água. Valeu para você ficar preocupado de, às vezes, não ter o fluxo correto nos motores todos, aí eu voltei a poliazinha de alumínio. É porque anda na rua, né? Esse carro é mais rua, né? É um carro mais de uso mesmo. Eu vi que polia também, tu fez o jogo de polia diferente? Sim. Cara, a diferença é bem grande, né? É 1 para 2 ou é a relação? Não, não chega a dar 1 para 2 não, mas é bem desmulticadinho. É, dá para ver. Para não perder tanta potência, né? É, para não roubar tanto, né? Uhum. Bem legal. Escapamento, coletores, essas coisas é especial, né? Por ser o Gunny Eagle, né? Sim, aí tivemos que, na época, a gente usava os Redman modificados à flange. Aí, quando eu reformei o carro, eu ia usar um cabeçote de alumínio comum, aí o Paulinho, como viu, o carro estava ficando... Falou, não, então eu vou te dar de presente o motor, porque eu comprei o carro para tirar esse seu. Toma. Caraca, molha lomba? Que legal, cara. Aí eu fiz, como manda o figurino, fiz aí, fiz tudo direitinho. Aí, cara, que lindo. Estape inteiro de inox, 3 polegadas, mandei vir o abafador. Da borla. Maneiro. E é engraçado, ele até estava comentando, esse carro ligado, diferente do Pratinha, é um manso. É, é manso, eletrônico. Mas a Weber esconde um pouco do comando, né? Lava mais, né? É, hein? Que maneiro, cara. Que absurdo. Esse carro, está vendo, ele tem direção elétrica, hidráulica? Tem, tem uma bomba na casa de direção Borgson, que fica no lugar da caixa original do Maverick. Foi uma descoberta que eu fiz também, recentemente. Então, agora todos os carros lá, que o pessoal quer melhorar, bota a direção. A gente até brinca, você bota a direção hidráulica no Maverick, aí você está andando no outro carro. Sai da carroça, vira uma limusine. É a maior mudança que o pessoal sente. Eu imagino. E a caixa é rápida, ela dá três voltas de batente a batente. É, porque antigamente o pessoal trocava muito, botava de Opala, fazia uma adaptação Mas a Opala, ela é horrível. Ela é muito grande, você tem que fazer o reforço, a furação não bate, e ela, como é muito comprida, ela fica dentro do carro. Sim. O problema é, ela é uma adaptação muito ruim, e com o dimensionado, esse aqui você pode olhar o espaço aqui. Sim, não tem espaço, né? Embreagem desse carro é hidráulica? Hidráulica. Ah, é maneiro. Maneiro, né? Bem melhor. Eu não ia ter espaço de botar balancinho, com essa caixa, com tudo aí. E câmbio usou o quê? Câmbio eu mandei vir um Atremec TKO 600, que é pra 600 lb de torque. Maneiro. Pra não quebrar. Quinta... Cinco marchas. Cinco marchas. Maneiro. Quinta 082. Esse câmbio é o câmbio dos Mustang, né? É, dos Mustang 95, por ali. Isso, isso. Só que, reforçado, né? Porque o do 95 tem, aguenta 300 lb de torque, esse é 600. E já vem pronto, assim, esse carro? Vem pronto. Pô, irado. Irado. Ibreagemzinha. Center Force, pra aguentar. Tá, sem ter força. Eu tava andando com a original. O chapéu chinês e o disco da D20. Aí começou a patinar a embreagem. Aí, eu fico imaginando também a troca de marcha, né? Os motores de geral, mais, ficar ruimzinha, né? Cara, esse carro é engraçado, pra onde você olha tem customização, né? A roda, essa roda é aquela... Da picape Race? Não, essa era da picape Race, que andava com o Kit Guys, lembra? Lembro. Aquelas V6, V6 GNV. S10, vamos ver, tinha uma da cotazinha no mesmo caminho. Que grave. E frame, o frame desse carro também é diferente, bem grande. Tem, eu tenho um disco aqui de Corvette C5, que ele é 12 por pouquinho, com aletadozinho. E a pinça é uma pinça, Gierling, também da década de 70, que era de uma aluna até 70. Cara, e legal que todas as adaptações são vocês mesmos que fazem. Sim. Maneiro. Isso que é legal, cara. Tudo carinho ok, gente, filho. É, fizemos barrinha, foi a gente que fez. Isso aqui também? Foi. Que irado. É, a torre aqui é original, né? A torre original, mas fizemos os braços, né? Já fizemos o pleitezinho, agora pra poder fazer uma Monte Carlozinha, travessando aqui, pra dar mais uma... Ah, tudo carada. Irado. Irado. O Catkin aqui foi a gente que também construiu. Reservatório do Vá de Função. Cara, que irado. E tu vê que... Até a linha de combustível, tudo do carro... O carro tá todo em Aeroquipe. Muito bem. Veio lá do tanque até aqui na frente, é tudo em Aeroquipe. É tudo Metal Horse, né? É. Maneiro. Algumas Metal Horse, algumas eu não tinha e teve que mandar vinha na Americana, meu irmão. Irado. Cara, irado. Irado. Irado mesmo. Aí tem as pesquetinhas de temperatura, pra medir a temperatura. Ah, caô. Que maneiro. Que irado, cara. O legal desse carro é que ele é tão bonito por baixo quanto por cima, eu já vi. Eu posso garantir isso pra vocês. O carro é muito bem montado, muito bem construído. Enfim, você falou que você tava reformando ele há pouco tempo, né? Teve uma mega reforma, né? Eu levei 10 anos pra terminar de fazer a conclusão. Mas pra fazer no detalhe, né? Pra fazer tudo. É engraçado que o carro era perfeito. Sim, era um carro bom. Não tinha lanternagem pra fazer. Foi só esperando achar o pintor e depois a montagem. É. Ele não tinha esse brilho. Isso é fato. Mas ele... Mas aí era o carro. Mas aí você fala, era aquela cor que você via que parecia ser original mesmo, sabe? Aquela... Aquele desgaste original. O carro já era muito bonito. Sim. O mundo inteiro. Eu acho até legal a perfeição da volta dos paralamas, porque tá largado, mas... A gente só vê que tá largado quem conhece, porque tá perfeito. É, aqui estamos com 8,5 na dianteira e 9,5 na traseira. 9,5. E eu tenho outro jogo de roda igual a esse. Aí é 8,5 com 10. Pô, legal. Não faz muita diferença pro track? Não. Não? Agora eu também tô conhecido com esse carro pro track day, né? Não, eu fiquei meio... Eu quero fazer uma interlaguez com esse carro. Ah, legal. Pra ver a diferença da última vez que eu andei lá em 2007. O que que virava lá? Cheguei a virar 58. 58? Com os pneus, na época, eram o nacional, 2,65 nas 4. Ah, não usava o pneu zonestock? Não tinha o italiano ainda, que é o melhor, né? Entendi. Eu tô com o hoje em dia. Italiano é o quê? Não, era o Pirelli, mas a borracha... Entendi. Mais macia, né? Entendi. Esse carro, você falou, 58, mas assim, montado com interior, com tudo. Era assim, é... Porra, irado. Irado. Temporal mesmo. E no Potenza, já andou com esse carro? Não. Não. Maneiro. Maneiro mesmo. Cara, tem interior, tem até o RCA lá. Que legal, cara. Coisinho, vamos fazer o seguinte, vamos pra medição, depois a gente bate mais um papo sobre esse carro. Tô muito empolgado. Isso aqui é um absurdo. Eu trabalhei com ele lá há um tempo e esse era, tipo, o carro que eu mais admirava. Era o carro que... Todo mundo, né? Todo mundo, na verdade, não era só meu. Todo mundo admirava, espelhava, amava esse carro. Esse carro é incrível. É incrível. Espero que vocês, daí de casa, consigam ver o que a gente tá conseguindo ver aqui com os nossos olhos. É um absurdo. Vambora. Vamos pra medição. Vamos lá. Vamos lá. É, galera? Acho que teu pai vai ficar chateado. Mais um pouco. Só mais um pouco. Vai resumir pra galera. Você que não viu o vídeo, volta lá no Maverick Prata e assiste o pai dele, o Icarlo de Araújo, né? Ficou meio chateado que veio aqui o carro. Deu poucos cavalos. Deu 408. Pouquinho, pouquinho, pouca coisa. Mas ele ficou chateado, porque ele jurava que o carro tinha que dar 450. A gente, até pelos gráficos, a gente viu que realmente a gente teve algum problema lá no finalzinho de RPM, né? O carro passava de 7 mil, ele dava uma amarrada no motor. E aqui, deu incríveis 409 cavalos. Que tinha tudo pra dar menos. Não era pra dar menos, teoricamente. Mas, deu um HP a mais. Ui, perdeu, filho. Não tem jeito. Mas esse aqui, eu sei que é seu filhão. Os dois, né? O carro e o filho mesmo. Então, bem legal. Assim, eu tô muito empolgado de ter esse carro aqui. Já falei isso antes. É um carro bacana demais, né? Que todo mundo gosta. E, cara, agradecer a vocês, né? Parabenizar. Montar. Uma unidade. Animal. Cara, a oportunidade, assim, a gente fala pra todo mundo, né? A gente gosta de ver a galera do Rio. A gente gosta de exaltar, né? A galera do Rio. Mas, vocês, com tudo que vocês fazem. Sabe? Pela humildade de vocês. Por tudo que vocês já conquistaram. Merece. Merece de verdade. Parabéns. Incrível. Vamos lá. Vamos ver no ranking. Bom, nem precisa falar muito, né? Primeiro lugar, né? Vai ser difícil tirar os caras daqui, né? Eu falei que até o final do ano. Primeiro, segundo e terceiro. Provavelmente vai ser Mega Marcas. Primeirão. 409 HP. 408. Depois tem o 350Z. Então, acredito eu, que muito em breve a gente vai trazer outros, né? Que a gente vai estar encabeçando ali o primeiro, segundo e terceiro da Mega Marcas. Maneiro demais. Vou fazer um convite, galera dos carros antigos. Tem gente, às vezes, que tem uma preparação mais light, usa carburador e, às vezes, fica achando que não vai dar muita potência e tal. Galera, vem. O ranking não é só sobre supercarros. O ranking é pra galera se divertir, mostrar o carro, mostrar o seu projeto, mostrar a qualidade da montagem, sabe? A gente quer mostrar carro legal. A gente não quer mostrar só os mais rápidos do Rio, sabe? E é isso. Fica o meu convite aqui pra todos vocês. Mais uma vez, obrigado, Rui. Valeu. Abração. Tamo junto. No próximo carro, mês que vem, que vocês vão trazer? Vai ser o Fusca, né? Ah, o Fusca. É verdade. Me disseram que é o ar mais rápido do Rio. Não, não sei se é, não. Mas maneiro demais. Vamos ver o Fuscão do Leandro. Quem não conhece, já vai lá no Instagram do cara. É o Fusca irado, vermelho, Itamarzão, turbo, carro bonito demais. Montagem, bairrozinho. Não. É, galera, a gente quer mega marca no motocardinho injetado, né? São pontos, né? Mas os que faz são bons. São. É isso. Vamos lá, galera. Tamo junto. Valeu. Abraço, até a próxima. Tchau.